Música Um abraço a você torcedor botafoguense e a você sócio bota fanático Estamos chegando com a transmissão da grande final da primeira copa bota fanáticos de futebol Muita emoção e muita papagaiada nesse jogão de bola entre os torcedores botafoguenses Que são super fiéis, são sócios do Pantera e que prestigiaram esta grande ação promovida pelos bota fanáticos Em parceria com o Botafogo de Qualclube Neste sabadão na parte da tarde vemos a grande final entre o time da Fiel Força Tricolor e também o Só Cachaça Você vai ver em todas as suas emoções esta grande decisão Quem levou para casa a primeira copa bota fanáticos Para você na sua tela também o caminho de cada equipe até chegar a grande decisão O time da Fiel Força que passou primeiro pelo Sangue Tricolor E depois que enfrentou na semifinal a equipe do Centenar até chegar a esta grande decisão E também o Só Cachaça que passou pelos bota fanáticos e depois na semifinal enfrentou e venceu a equipe do Camicaze Portanto Fiel Força contra Só Cachaça é a decisão de logo mais que você vai conferir aqui na íntegra na sua TV Botafogo E vamos direto agora para conferir as equipes como estão escaladas para esta grande decisão Primeiro com o Só Cachaça André Seno é o goleiro com a 1 Gabriel Sante veste a 2 Itamar Araújo camisa 3 Gabriel Gonçalves com a 4 Davi Araújo tem a meia dúzia 5 para Claudinei Gomes João Vitor catão com a camisa número 8 Leonardo Moreno veste a 7 Luiz Rodrigues com a 10 Cleirson que bela do homem Parabéns Cleirson com a 9 E Leandro Polak camisa número 11 O time que ainda tem o banco de reservas Emerson Melo 14 Wellington Teodoro com a 17 E Leandro Augusto com a 18 Portanto aí está escalado a equipe do Só Cachaça Na sua tela agora também há o time da Fiel Força Tricolor Renato Vaz O Boi Matinho capitão com a camisa número 1 2 para Bruno Cherubim ou Querubim 3 para Elias Rafael da Silva O popular Elias Escalade 4 para Gabriel Zamar 6 para Leandro Lins 5 Paulo Henrique 8 para Rogério Quinarelo 7 para Carlos Brandecker 10 Flávio Mangela 9 para Everton Zanirato E 11 para Wellington Pagliari ainda com Adriano Zanirato Como opção no banco de reservas Portanto escalados Só Cachaça também Fiel Força Tricolor Para você conferir aqui Antes aqui vamos pegar aqui a análise e comentário A expectativa de Rogério Morotti Que está comigo nesta transmissão da primeira Copa Bota Fanáticos em sua final E aí Morotti, o que você espera deste glorioso quebra-canelas Aqui no Setemano Leão? Olá Luiz, boa tarde a você, boa tarde a todos Não espero muita coisa não Não espero uma partida do nível técnico muito baixo Pelo nível dos atletas que estão escalados para esta grande final Realmente não espero muita coisa Quero que o tempo passe bem rápido Porque acredito que serão 15 minutos aí A decisão será jogada em dois tempos de 15 De um futebol muito ruim, acredito eu Então realmente vamos logo começar essa partida aí Porque quanto antes a gente começar, mais rápido a gente vai terminar Luiz Ah, com certeza nesse sol aqui que não está facilitando nada para ninguém Esse sol aqui no CT Manuel Leão Muita coisa para você acompanhar nessa grande decisão de logo mais Aqui no CT Manuel Leão A primeira Copa Bota Fanáticos que você vai conferir aqui Portanto, já na sua tela Aguardando aqui o apito inicial do árbitro Para começarmos Só Cachaça e Fiel Força Tudo ok, rola a bola Começa a decisão da primeira Copa Bota Fanáticos Tocando na bola a equipe do Só Cachaça de Branco E para você ver agora a primeira mutinada O cartão de visitas do time da Fulstricolor A falta marcada pelo Rogério Quinarello Não aliviando no meio de campo Pegando ali o líbero da equipe do Só Cachaça Esse não tem número nas costas Para facilitar a vida do narrador Bola sendo trabalhada agora no meio de campo Agora com o equipe do Só Cachaça Vai estudando o seu aniversário Vendo se vai baixando um pouquinho do teor alcoólico das veias A equipe do Só Cachaça Para encontrar o melhor caminho para chegar até o campo de ataque Detalhe do banco de reservas Que visão do inferno Todo mundo ali só de shortinho Com um belo vigor físico por ali Rapaz, que beleza Que visão privilegiada para você que está acompanhando essa final da primeira Copa Bota Fanáticos A equipe da Fiel Força agora vai trabalhando Conseguiu retomar a bola do campo de defesa Tentava ali uma ligação direta Mas não conseguiu para ali Só Cachaça com a bola Levando agora para o campo de ataque mais uma vez Retoma mais uma vez a equipe da Fiel Força E vai trabalhando com o Rogério no meio de campo Passa em profundidade agora para a equipe Opa, deu uma canha para ali Ah, amigão, 99 Vermelho, é o Vermelho É o Vermelhão, é isso aí? Vermelho Ficou o Vermelho Deu uma refugada ali Parecia o balo B de Rui na Olimpíada, meu amigo A bola foi forte, Luiz O Vermelho ali que faz a dupla de ataque com o Betão da equipe do Fiel Força Tentou sair para buscar a bola Abriu ali um pouquinho o músculo E o Vermelho então preferiu recuar nessa jogada Esperar uma oportunidade melhor Grande ataque esse do time da Fiel Força Vermelho e Betão Zanirato Ah, é um ataque de peso, hein? Esse aí é para bagunçar qualquer sistema defensivo E a Fiel Força mais uma vez Dominando no meio de campo Esse aí é o camisa 7 da Fiel Força O Carlos Brandecker A Sorale pertinho O camisa 10 da Fiel Força Que já teve a bola retomada por ele mais uma vez É o Flávio Manguela O Manguela, como que ele sabe, né? Vai carregando o Flávio Sai da falta Bom, passa a oportunidade dele feito para o Bruno Tentava passar pela marcação ali Só cachaça e a zaga Dá um balão para frente Nescau Esse é o Nescau? Nescau Ah, Nescau Não é todinho nem quick É o Nescau Fez o passo ali para a esquerda agora Tem camisa 10, tem camisa 18 Uma salada ali É o Nescau 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 livre do vôlei Como tem o Alex Muralha no Flamengo Esse é o Renatinho Muro de arrimo da equipe do Fiel Força Tricolor Jogo parado por enquanto Ali o jogador está dando aquela amarrada na chuteira Remesso lateral para a equipe do Só Cachaça Juizão também que tem um porte físico bastante privilegiado Está acompanhando de longe E o líbero do vôlei passou mais uma vez Vai levando aos trancos e barrancos E a falta marcada pertinho do lance do Juizão Marcou a falta Rapaziada, a Fiel Força não concorda com a marcação A falta do Flávio da equipe da Fiel Força Lembrando que a arbitragem é da liga mocoquense de futebol Que enviou diretamente esse trio de arbitragem para essa grande decisão, Luiz A arbitragem, posso dizer, quase internacional Para acompanhar essa grande decisão do Só Cachaça contra o Fiel Força Tricolor Está ali o Renatinho, está lá preocupado Pé de dois homens na barreira A falta é cobrada Meu Deus, que coisa linda, hein? Se fosse futebol americano, dava mais um ponto para a equipe Infelizmente não é Bola direto para fora Tiro de meta para a equipe da Fiel Força Que vem para o ataque mais uma vez Olha o vermelho aí de novo Tentou acionar o ligeirinho no campo de ataque E o Betão está sempre ali, né? Bem posicionado, esperando ali para fazer uma parede Não sei se era camisa 9 ou camisa 0 Fica aquela dúvida, né? Está ali esperando um bar, se é alguma coisa para fazer É o atacante pedreiro, né? Atacante pedreiro gosta de fazer a parede, o Betão É... nessa hora que eu penso Será que está demorando muito para o almoço, né? Dar aquela empolgada Será que falta muito tempo para o almoço, né? Para dar aquela porrada Vamos lá, o Betão depois para dar um prejuízo No restaurante que estiver logo depois Da grande festa que vai ser quando vamos descobrir Quem vai ser o campeão da primeira Copa Bota Fanáticos Que foi um sucesso Muitas participações Muitas inscrições de torcedores e sócios Bota Fanáticos A rapaziada comprou a ideia E compareceu em peso Aqui no CT Manoel Leão Para prestigiar não só a final, mas todo o campeonato Olha só, vem chegando o Só Cachaça Com o jogador da equipe O Só Cachaça ali criou uma boa jogada Puxou para a pedra esquerda Bateu meio tuto na bola Não levando em perigo ao gol do nosso Renatinho Ali vai o atacante O glorioso Leandro Que fez a jogada Mas pegou muito mal na bola Tiro de meta apenas Para a equipe do Fiel Força Está jogando pertinho a equipe da Fiel Força Trabalhando a bola agora no campo de defesa Com o Gabriel A pinta jogada com o Bruno Esse no meio do campo Porque o Elias Rapaz do céu Está parecendo Che Guevara na adolescência Que beleza, hein? Olha o Fiel Força chegando mais uma vez no ataque Chegou a proteção do Só Cachaça E ali, biquinho para fora Para ganhar ali um arremesso lateral Fiel Força no ataque Buscando o gol de abertura Por enquanto, primeiro tempo O 0x0 Ninguém é de ninguém Aqui no CT E a força mais uma vez chegando Com o Carlos Olha o Betão Olha o Betão Foi falta ali, Juizão Foi falta no Betão Viu porque não quis, hein? Foi claramente empurrado pela marcação Ele tentou ali Usar todo o seu poderio ofensivo Mas foi impedido pela marcação ali Essa foi de dedão, hein? Essa reposição aí foi de dedão Eu estou com dó, Luiz É do cinegrafista Que foi lá filmar esse jogo, viu? Foi demorado, hein? Foi demorado Olha o Elias aí Meu Deus do céu Como o zagueiro Ele é um bom receiver E pegaram o vermelho, hein? Falta no vermelho Falta no vermelho Deu para você ver Sua casa Por que é vermelho, né? Ei, Reginaldo Decaros É na escola, hein? É o cloro do Reginaldo Decaros E o Betão está ali Esperando Olhando para cá Olhando para lá Cadê a bola? Engraçado é o número na camisa dele É zero, Luiz? O que é aquele número lá? Não dá para ver o restante Essa camisa aí Acho que o Ronaldo Fenômeno já usou Você vê que ele está lá Como quem não quer nada na área Mas se sobrar Ele está sempre pronto Para guardar o dele por ali, hein? É falta perigosa agora Para a equipe da Fiel Força E é o Rogério Que está na bola por ali, hein? Tem o Rogério Tem também o Flávio Pode pintar uma jogada Olha o Betão Ele está sozinho Toca para o Betão, meu amigão Olha lá o Betão Está só esperando Para fazer o dele A bola cobrada direta O goleirão é isso O Caverna é o goleirão É o Caverna Você vê que ele está bem Bem trajado para o jogo Olha lá Saiu jogando errado Sem meião Bermudão da Fiel Força De ir na praia E sem luva Camisa do Dona de 2001 Esse é o glorioso Caverna Goleirão da equipe Só Cachaça E o detalhe Que a camisa que ele está usando Ela é de manga curta Então os quatro números maiores Virou uma camisa Parece um abrigo Beleza Detalhe Fecha bem o ângulo A gente tem que ser Ao contrário O Betão no gol E o Caverna no ataque Mas só ao contrário Podia ter colocado Pelo menos uma luva Daquela de servente de pedreiro Olha o Elias Rafael agora Rapaz Dominou Deu três passos para trás Para chutar para frente Vamos colocar o replay Desse lance Olha só de novo Elias Isso aí está fazendo bem Glorioso tackle Empurrar os outros Jogar para o chão Aquele choque E esse é o esporte do Elias Olha agora no replay Ele domina a bola Dá três passos para trás Para chutar para frente Meu Deus do céu Escola Henrique Matos Fazendo sucesso Aqui na gloriosa Copa Bota Fanáticos Essa é a grande decisão É a grande É do tamanho do Betão Vai processar a gente depois Estão pegando bastante No pé dele É bullying Eu sou gordo eu posso Gordo com gordo pode Um abraço para o Mateuzinho Faria Grande Mateus Ele que está recebendo Toda a nossa equipe Aqui no CT Manoel Leão Com a logística Olha o vermelho aí Vermelho está lá atrás agora Se não me falasse Eu achei que é do Reginaldo e Decárez É igualzinho Olha só o cachorro chegando Pode abrir o placar agora É impedido Chegou o Elias Não está valendo mais nada Mas o Elias chegou ali Continuou no lance Não quis saber de esperar Para a marcação da arbitragem Conseguiu ainda Salvar a equipe da Fiel Força Fiel Força vai ali Com dificuldade Para sair do campo de defesa Opa Mais um que vem O Leitão da rodada De cabeça para frente Agora Tenta botar a bola no chão A equipe do Só Cachaça Jogão de bola Para você curtir aqui na sua tela Da TV Botafogo Esta é a final da Copa Bota Fanáticos Driller da vaca Mumu para cima do zagueiro E conseguiu se recuperar E agora cede Escanteio para a equipe Do Só Cachaça Só Cachaça Vem melhorando no jogo O que você acha Monote? Você acha que está melhorando no jogo? O Fiel Força, o tricolor ainda Não conseguiu se encontrar O que você está achando do jogo até agora? O time do Só Cachaça É o menos pior Não dá para falar Que tem alguma coisa melhor Menos pior apenas O jogador ali agora Só bate de três dedos O jogador no setor do meio de campo Eu lembro muito do Marco Mas Que jogava no Batatais Batia só de três dedos Porque não tinha os outros dois Caiu uma peça Cortou dois dedos dele Vamos lá Com o Brasso Escanteio Olha o Escanteio na área Agora passa para todo mundo Vai sobrando ali Para o jogador do Só Cachaça Ele não tem número das costas Não sei quem ele é Mas ele chutou para fora Se fizesse o gol A gente daria um nome bonito para ele Que se veríamos como de cartório Inventaríamos um nome Para dar para o jogador Que facilita a nossa vida Vai para o jogo Com a camisa sem número Que coisa meu amigão Mas está ali o Renatinho Esse é conhecido da galera E eu vou te contar Ele não tem força Para bater o tiro de meta para frente Não tem força nessa pele Eu nem sabia que ele era canhoto Acho que nem ele sabe Que ele é canhoto também Mas ele joga de lado E a Fial Força vai chegando agora Com o camisa 11 É o Wellington Esse por aí Ameaçou É o 10 na verdade É o Flávio Ameaçou Sai em velocidade Recuou toda a jogada Vai começar de novo A equipe da Fial Força Está bom A informação do Ninho Outra bola lançada Vai sair na cara do Renatinho Arrojado Renatinho E que é a saga Da equipe do Fial Força Ele vai jogar muito em linha Linha de pipa E essa linha não está Muito boa Sendo muito bem feita E a falta marcada agora No meio do campo Para a equipe da Fial Força Grande jogada Olha o Betão aí Tocou na bola de novo Você vê que é um rapaz lúcido Ele sabe o caminho das pedras Sabe como organizar Bem o time Está sendo muito bem marcado O que ele faz? Ele sai da área Vem até o meio do campo Para armar jogadas E aí volta Recebeu a bola Recebeu Reginaldo Decares Passou Não meu Bem velhinho rapaz Achei que era o Gumbuzinho Por ali Estou em dúvida até agora Acho que o Reginaldo Foi ajudado ali Para o Dom Pedro I Também fez a sua ajuda Para a equipe da sua cachaça E a falta para a equipe da casa Olha o Elias Está perdidinho o Elias Olha só Não sabe se vai para a direita Se vai para a esquerda E o líder de vôlei Está com a bola agora Dominada mais uma vez Para a equipe da sua cachaça Lançamento bem feito Agora para o Nescau Nescau dominou a bola Passa no meio agora Mais uma vez O chute longa distância Na trave O Renaltinho Estava lá dormindo De motina Meu amigo Ia tomando de cobertura Seria um belíssimo Gol da equipe Da sua cachaça Essa explodiu na trave Que veio de novo Mais uma vez Olha o Elias Por ali Mais perigoso Que o Rodrigo Zagueiro Da ponte preta Meu amigo Quem tem essa zaga Com Elias Ali de capitão De líbero Ali meu amigo Passa sufoco Que sufoco Agora com Elias Está bem fisicamente Está bem O que você falaria Sobre Daqui a pouco Daqui a pouco Comentário do nosso monote Porque fim de papo Termina o primeiro tempo Metade do calvário Já se foi Agora vamos Para a segunda etapa Onde aí sim Vamos ver Quem tem mais Garrafa vazia Para vender Nesta grande decisão Por enquanto Zero só cachaça Zero para a Fiel Força Tricolor Garrafa eu não sei Luiz Mas latinha Tinha muita vazia Para vender lá O pessoal estava juntando Para vender por quilo Depois viu É isso aí Vamos para a segunda etapa Mais 15 minutos Autoriza o árbitro Bola em jogo E Jaquiz Manda para frente Ele com caveira Com toda a sua segurança Caverna Parece uma caveira Parece uma caveirinha É o caverna Está valendo Com toda a sua segurança Embaixo dos paus Fez a defesa E vem a equipe Do só cachaça Está 0x0 No placar Você percebe A movimentação A preocupação No banco de reservas Todo mundo preocupado A menininha ali Vendo o whatsapp Rapaziada Está preocupada Com essa final Para saber Quem vai levar a taça Nescau Fez um passo em profundidade Foi muito forte O Nescau Exagerou Olha a coleirada O Nescau Não deu certo O passo em profundidade É só lateral Para a equipe Da Fiel Força São os últimos 15 minutos Para saber Quem vai ser O primeiro campeão Da Copa Bota Fanáticos Muita emoção A torcida Faz muita festa Chuva de papel picado Fumaça Fogos Tudo isso Que poderia ter aqui Mas por enquanto Não tem Mas está para chegar O caminhão Com todos Os fogos Estifícios Estão chegando Diz que está lá Na curva Lá do Toninho Daqui a pouquinho Está chegando aqui Para esta grande Olha o Betão Por ali Passa em profundidade Ele sabe O caminho do gol O Cote foi feito No caminho Por ali E o Vermelho Está bravo Na área ali Porque ninguém Passa a bola Para ele Ele correu Para receber a bola Na marca do pênalti O passe não chegou Até ele Vem Sol Cachaça Mais uma vez Passa em profundidade Agora buscando O atacante Do Sol Cachaça Mas não está valendo nada Marcado ali O impedimento No ataque Da equipe Do Sol Cachaça Fiel Força Tentou sair Saindo mais rápido Ali do campo De defesa Mas deu o hábito Mandou a bola Com calma Para a bola E agora sim A equipe Da Fiel Força Já vem para o ataque Mais uma vez Com o camisa 7 Da equipe Da Fiel Força Tentou o passe Em profundidade Com o Carlos Branteca E o Cote foi feito Vem o Nescau Deixou a bola escapar Um pouco Até sofrer a falta E o Nescau Agora sentiu A chegada mais dura Do Flávio Quer saber de você Manote Nescau é bom No leite quente Ou no leite gelado Qual que é a preferência De batatais Olha Luiz Eu prefiro sempre Leite gelado Mas hoje em dia Pela recessão Que a gente vem passando Não está dando Para comprar Nescau Não A gente vai no supermercado Tem algumas marcas Mais paralelas Que custam Um valor Um pouco menor É por açúcar Na verdade Com corante preto Você põe no leite 2 colheradas Todo dia à noite 250 ml De leite gelado Não desnatado Que eu não gosto Mas o leite integral 2 colheradas Daquele achocolatado Vagabundo Que você compra Dá aquela mexida Entuba A mulher fica doida Da vida Porque vai entupir A vida do coração Mas eu acho difícil Achocolatado Matar alguém Vamos no jogo E está muito ruim E o destaque Até agora na partida É o trio de arbitragem Lá da liga Mocoquense de futsal É isso aí Meu amigo Nescau é bom Nescau é vida Está lá Está firme E forte É um dos destaques Da equipe Do Só Cachaça Que tem agora A chance Na bola parada Quem sabe Para jogar essa bola Para a área Vai sair tocando pertinho A equipe do Só Cachaça Movimentação no meio de campo Passa o peito Para ali Tentava A tabela Mas o corte foi feito Segue no ataque A equipe do Só Cachaça Jogar individual Para ali Chegando no ataque A marcação é dura Olha o Elias Rapaz O primeiro corte Em 300 anos De bola E agora Acho que é uma falta leve Ali O jogador de estra Não fez nada Foi uma belíssima trombada Digno daqueles belos Acidentes Cheio de carro Por ali Estacionado Muitos ônibus Foi um acidente De um ônibus Praticamente Essa trombada Aqueles ônibus É a torcida É a torcida Que compareceu É a caravan Que veio Então lotou o estádio Aquela arquibancada Fica do lado de cá Não está tendo Para ter imagem Mas são os ônibus Que levou Que levou até o CT Que trouxe para cá Para o CT Toda a torcida Que está comparecendo Na final A Bíblia Tiberio Está em peso Afinal de contas Nós temos o time Da Feovorça Todos os bairros Que eram tendo Representados Nessa final Também as cidades Vizinhas Serrana Tudo que você imaginar Você sabe que O novo shopping Quase fechou as portas Não teve movimento Todo mundo Estava ali pertinho Decidiu ir lá Acompanhar Essa final Da primeira Copa Bota Fanáticos Que vem com só cachaça Está abenado no jogo Pode pintar o gol agora Renatinho Que boa Aquela bela recuada Você viu que Quando ele defendeu Ele botou a mão no chão Que já sentiu a hernia ali Deu aquela dor Aquela câimbra Está em forma O nosso glorioso Renatinho Agora vai ter que mostrar A habilidade com os pés Que belíssima Reposição de bola Mais uma vez Mandando para frente Buscando por ali O vermelho Cadê a bola? Olha a bola aí E só dá a sua cachaça No jogo O time da Fior Força Não voltou bem Para a segunda etapa Não consegue chegar No campo de ataque Você vê que o Betão Está por ali Restando as cinco minutos Para o final Desta final Nós estamos ao contrário Eu estou com pressa Para acabar a bola Aqui Já durou um disputado Cinco minutos Nesse jogo Jogo bom Demora para passar É sempre assim Por isso que Esse aqui está voando Renatinho Recebe a bola Agora Sem problemas Viu o Betão Betão Está cheio de amigo O Betão também Só recebe pedrada O Betão E ali o Reginaldo Decares Se prepara Para fazer a reposição De bola mais uma vez O Gugu O Gugu Vermelhinho Que jogo está 5x0 Até agora Sai o Gugu Não vi até agora O placar está 5x0 Ali em cima A gente perdeu o gol Não vi nenhum até agora Vamos embora Não está impedindo não Está valendo o lance Fior Força no ataque Passou O Betão Passou por baixo Da criança ali Meu amigo Não viu a bola passando Poderia ser a primeira Boa chance Para a equipe Agora rapaziada Não querendo repor a bola Rápido O mundo quer fazer greve Porque ninguém aguenta mais Ver se quebra canelas Mas a bola apareceu de novo E o Renatinho Já mandou a bola para frente Corte feito na zaga Mais uma vez Da equipe do Só Cachaça E a bola serve com ele Com o Nescau Todas as jogadas Do Só Cachaça Passam pelo Nescau Fez a abertura Mais uma vez O chute Mas não está valendo mais nada A bola foi para o gol Balançou a rede Mas a arbitragem Já marcou O impedimento polêmico Polêmico Põe na tela Que é exclusivo Polêmico Eu não sei não Me pareceu Que o atacante Do Só Cachaça Estava ali Numa posição No mínimo Na mesma linha Mas o juizão Marcou o impedimento A Fiel Força Vai sofrendo bastante Aqui Nessa final Do Copa Bota Fanáticos Não consegue Ir para o campo de ataque É jogo de ataque Contra a defesa Nesse momento Aqui na final Vem de novo O Só Cachaça Passa efeito Na internet diário Chum A Fiel Força Nesse momento Já está rezando Para ir para os pênaltis Você vê que eles não conseguem Passar do setor de meia cancha Com a bola Toda hora A gente só filma Renatinho Porque o time Do Só Cachaça Consegue chegar Mas não tem igualidade Também Só chega Não consegue nem chutar No gol A única bola que chutaram No gol Estava impedido E a Fiel Força Agora está rezando Para acabar logo Para ir para as penalidades É isso aí Estamos chegando Já na parte final Da partida Aqui no CT Manoel Leão Time do Só Cachaça Segue na sua pressão Está melhor no jogo Está fazendo por merecer Para a abertura do placar Marcação dupla Para cima Do jogador Sem número Na camisa Passei mais atrás Chute de longe E aí o Renatinho Fácil Fácil Desse jeito Vamos machucar o goleiro Só chute forte Mas bem colocado O Renatinho defende E já mandou O chutão para frente Buscando o Vermelho Por ali Contra dois Na marcação Foi deixando a bola Pingada Chegar o zagueirão E ali Ele ganhou Arremesso O lateral Vermelho reclama Por ali Pede A reposição De bola Mais rápida Afinal de contas São os minutos Finais Desta decisão Da primeira Copa Volta Fanáticos Dez minutos Jogados Chute de longe Do camisa Oito Da Fiel Força É o nosso Glorioso Rogério E ali O goleirão Caverna Ficou apenas Observando Está ali Ele não usa luvas É aquele goleiro Na moda antiga É a imagem Personificada De um belo goleiro Se olha para o caverna E fala É um goleiro Né Morojo Altura O que destaca No caverna É altura Você vê que tem 1,54m E se for para a decisão Dos pentos A minha aposta É que o caverna Vai pegar pelo menos Uns 6 pentos Luiz Rapaz Que beleza Está apostando alto Nosso Rogério Morotti Mas eu não sei Se vai para a pênalti Opa Chegou o rei O glorioso 12 Ali da Fiel Força Tricolor Que não está na minha lista Se não está na minha lista Aqui Não vou falar o seu nome Você não tem nome Então você vai chamar O Valdir É o Valdir É o Cassola É o Cassola É, está escrito na camisa Todo mundo é Cassola Cassola Está cheio de Cassola Então, né Cassola adotou Todo mundo Da equipe Da Fiel Força Ali o Renatinho Opa de 3 homens Na barreira É, tem um E tem dois Ali de juntar Na uma, né Magrelinho Gordinho Ali fica na frente Para levar a bolada mesmo Olha a cobrança Direto para a área Chance de cabeça A zaga da Fiel Força A zaga da Fiel Força Parou Ficou ali reclamando A marcação de impedimento Não estava impedido não Teve a grande chance A equipe do Só Cachaça Rogério Morotti Está bem perto De fazer o primeiro gol No jogo Luiz A bola pune A equipe do Só Cachaça Já chegou pelo menos Umas três vezes Com o perigo E não consegue Finalizar em gol Mais uma chance Para a equipe do Só Cachaça Mas o pessoal Está cansado Você vê que não consegue Nem cabecear direito a bola Isso daí pode complicar A equipe da Fiel Força Como eu disse Segurando para levar Para as penalidades máximas Apostando no seu golkeeper É, rapaziada Está sentindo muito O calendário brasileiro Porque o calendário brasileiro É muito mal feito Nós não seguimos A tendência do futebol europeu Jogadores que jogam De quarta e domingo São viagens longas São muito desgastantes E tudo isso, claro Fica a diferença Você sente no gramado Se esse time Tivesse um pouco Mais de tempo Para treinar Para trabalhar Ao longo da semana Fazer tudo aquilo Que o professor havia pedido Com certeza O nível técnico Poderia ser Muito melhor Nessa partida Mas claro O desgaste É muito grande Olha outra botinada Por ali Mas não está valendo Mais nada A falta foi marcada Os treinadores São muito tranquilos Porque eles olham Para o banco de reservas E veem que tem opção Para trocar Você olha para lá Tem um que é maior Que o Betão O outro já está Até sem camisa Esse aqui está Indo passear no parque E beleza É o que está no campo E vamos Seja o que Deus quiser É mais ou menos isso Que funciona Nesta decisão Da primeira Copa Bota Fanáticos Chutão para frente Dominando o peito Por ali O camisa 8 Da fiel força O glorioso Rogério E sempre lá Com o Nescau Ele começa As jogadas ofensivas Da equipe Do Só Cachaça Dessa vez Tomaram a carteira dele E agora ele puxou O short para cima Viu? É a moda antiga É a moda antiga Só tem jogador raiz Nessa Copa Bota Fanáticos É isso que importa Jogadores que Que sabem o caminho Do futebol mais bonito Futebol moderno Não tem para ninguém Não vale nada O futebol moderno Vem de novo A equipe do Só Cachaça O corte foi feito Pelo fã do Mirita Esse aqui Short lá para cima A meia baixinha Não tem caneleira É o fã do Mirita É isso aí Lateral para a equipe Do Só Cachaça Minutos finais Da decisão Da Copa Bota Fanáticos Opa Eu vi falta ali O vermelho apelou Deu uma botinada Segue no jogo Só Cachaça O chute Pegou por cima O glorioso Leandro A bola passou Muito perto do gol Defendido Pelo nosso Renatinho Assustou agora Bastante A equipe do Só Cachaça Teve a oportunidade Olha Se for para os pênaltis De fato Vai ser ali Um grande alívio Para a equipe Da Fiel Força Que não conseguiu jogar Nessa segunda etapa Glorioso Betão Estava ali esperando Uma oportunidade Ninguém passou a bola Para ele Está lá Atacante isolado Na área Esperando Aquela chance Para marcar o gol Da vitória Mas foi pouquíssimo A acionado E agora Vai tentando A Fiel Força Passou agora Com o Rogério Tem a chance Caberna Quase arranca A patela Do seu colega de campo Da equipe da Fiel Força Mas conseguiu Ficar com a bola Estou lendo Extremamente arrojado Nossa Que tem recurso E agora vai mais uma vez Para o ataque A equipe da Fiel Força E o Vermelho É loucura Que fair play Não existe Tem um quase morto Aqui no campo Deitado no gramado O time deu Só cachaça Continuou Foi a Fiel Força Mas agora Não dá tempo Para mais nada É fim de jogo Aqui no CT Manoel Leão O Caverna Tentou esperar Até o último momento E aí quando foi Para a bola Não conseguiu Dar um tapinha Na bola Agora achei A chance Do Renatinho Na cobrança É o Nescau Principal jogador Da equipe Do Só Cachaça Ele vai lá Toma pouca distância Pé direito Na bola E o gol É não deu para sair Nem na foto O nosso Renatinho Bola no canto O goleiro no outro Um a um Tudo igual Na cobrança De pênaltis Aqui na decisão Da Copa Bota Fanáticos Camisa 8 Agora da Fiel Força O Rogério Quem vai para a cobrança Também se movimentou Bastante Já está ali roubando Porque a bola está fora Da marca da Cal Bandeirinha está vendo Tudo ali também Está só olhando o relógio Para a hora de ir embora A cobrança no canto E o gol Mas o Caverna Não quis brincar Depois que a bola entrou Ele foi para o lado Ali Daquela Miguel Olhou para a bola E o gol Da Fiel Força 2 para a Fiel Força 1 para a equipe Do Só Cachaça Que vai agora Para a cobrança Da sua falta Do seu pênalti Perdão É o 9 Aqui na minha lista O Globius e o Clevis Olha o Renatinho lá Daniela Migué Rapaziada Ninguém quer botar a bola Na marca da Cal Estão tudo pondo fora Juizão não está nem aí Deu aquela catimbada Do Renato E a cobrança agora Do Só Cachaça Defendeu Renatinho Foi para a bola Espalmou para a fã Depois agradeceu Ao Celso Mostrando que é um belo De um boleirão Renatinho Defende a cobrança Do Só Cachaça Por enquanto Vai dando Fiel Força 2 para a Fiel Força 1 para a equipe Do Só Cachaça Luiz O duro não é trabalhar de sal O duro é ver o Renatinho Pegando o pênalti E ele está lá Olha de um lado Olha do outro E vai ver agora O camisa 10 Da Fiel Força O Flávio Pé direito na bola E o Caverna Caverna foi bem No lance No próximo ele vai pegar Só falta pegar Ele está acertando o canto Mesmo que com uns 2 minutos de delay Mas o importante É que está tentando Está tentando O nosso glorioso Caverna E está 3x1 3x1 para a equipe Da Fiel Força E vai agora Mais um tiro Para a equipe Do Só Cachaça Jogador sem número Pé direito na bola E o gol Gol que mantém Vivo o Só Cachaça Na disputa Das penalidades 3 para o Fiel Força 2 para o Só Cachaça Agora A quarta cobrança A quarta cobrança O mito A lenda Esse impõe respeito Nos pés Do glorioso E que pesa Nos pés Do glorioso Betão Zanirato Pode sair O gol Que vai encaminhar De vez O título Para a equipe Da Fiel Força Diferenciar Aí fez como o Viseu Viseu Daquele gesto É o glorioso Ceifador Também Igual Henrique Dourado Está demais O nosso Betão Também com o Caverna Meu amigo Você pode chutar De calcanhaque Até acertar o canto E ali apareceu O Noviça Rebelde O Vermelho Fazendo pressão É o Vermelho Vermelho Fazendo pressão Por ali E agora A cobrança Vai ser da equipe Do Só Cachaça Se errar Acabou Pé esquerdo Na bola Defendeu Renatinho Fim de papo A Fiel Força Tricolor É a grande Campeã Da primeira Copa Bota Fanáticos Renatinho Nosso Renato Vaz O grande Herói Da decisão De pênaltis Pegando Duas Cobranças E foi realmente O grande Herói Desta decisão Para você Manote Tigo Está em boas mãos Dessa Primeira Copa Bota Fanáticos Olha Luiz Eu já vinha dizendo Durante o segundo tempo A bola Pune A equipe Do Só Cachaça Um pouco menos Pior em campo Conseguiu Olha a barriga Do Renatinho Olha que beleza De barriga Do Renatinho Veio na câmera E a equipe do Só Cachaça Merecia o título Foi com as penalidades máximas Que é Uma Uma loteria E o Renatinho Pegou duas penalidades Dando o título Para a equipe Da Fiel Força Luiz É isso aí É isso aí Portanto Parabéns A equipe Do Só Cachaça Que fez realmente Um jogo Muito equilibrado É Levando portanto O segundo lugar Mas a festa Toda para você Na sua tela É da equipe Da Fiel Força Que soube conduzir A partida Até chegar A esta decisão Por ventos E levar aí Com muita bravura Esta primeira Copa Popa Fanáticos Parabéns Parabéns A Fiel Força E a todos Que participaram Da primeira Copa Popa Fanáticos Tchau pessoal Até uma próxima E a próxima